Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de novembro. Não são muitos, aliás são muito, muito poucos, mas são bons. Na verdade foi um mês em que eu usei praticamente as mesmas coisas, o mês de outubro já foi um mês mais em que eu experimentei coisas e tive boé favoritos, mas o mês de novembro foi mais um mês de... eu tive de férias e basicamente usei as mesmas coisas basicamente do que outubro. No entanto, tenho aqui alguns produtos que eu quero falar, são poucos mas são maravilhosos, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, o primeiro produto é... os primeiros produtos, são produtos que já aparecem aqui no canal. Este principalmente, e não, não estou a falar da almofada, estou a falar da fronha. Isto apareceu, se vocês viram o meu vídeo de... o vídeo de rotina de cabelo, eu falei lá a primeira vez aqui no canal sobre fronhas de seda. E é bem engraçado porque depois estava a editar o vídeo e reparei que a minha fronha estava toda babada. Entretanto já a lavei e espero que... é porque imaginem o que eu estou a ver aqui e depois eu quando vou editar de repente descubro marcas de baba. Bem, eu já lavei entretanto a minha fronha, agora já estou a utilizar para ir há duas ou três noites outra vez. E espero não aparecer aqui babada, mas basicamente fronhas de seda. Temos que falar de fronhas de seda porque é uma coisa que eu falei numa vida de cabelo e já falei antes aqui no canal e principalmente no Instagram já falei várias vezes. É uma coisa que eu já queria para ir há três ou quatro anos e finalmente tenho e devo dizer que é um favorito e é um game changer. Caro como tudo. Vocês têm que olhar para a cena, no entanto, como um investimento. Obviamente vocês têm opções mais baratas também, pelo que eu vim a perceber de feedback vosso, o setim. Portanto, isto é 100% seda, que é o mais caro. Mas também tem o setim. O setim é um bocado mais barato e acho que os benefícios são mais ou menos os mesmos. Sei que a duração não é a mesma. As fronhas de seda são as mais duradouras, são as melhores mesmo para a pele, etc. E são hipoalergénicas. Eu estou-vos a recomendar seda porque é o que eu quis, foi o que eu escolhi para mim. Porque também acho que a longo prazo é melhor. Mas também podem, obviamente, pesquisar sobre o setim. Porquê que eu queria uma coisa destas há imenso tempo? Vocês não sabem, as fronhas de seda ou as fronhas de setim são tão provadas e termotelasticamente estadas, não é, não é, não é? Boas, especialmente, para ajudar com o anti-envelhecimento da pele. Principalmente da pele, obviamente, também há alguns benefícios para o cabelo. E eu até conheço pessoas que querem, tipo, uma fronha destas, por exemplo, fazer um investimento destes por causa do cabelo. No meu caso, eu fui mais direcionada para a pele. E o meu intuito era que fosse, portanto, um tecido mais suave e que não me vincasse a pele. O que acontece? Eu já há alguns anos que andava a experienciar, às vezes, não era sempre, mas andava a experienciar com as minhas fronhas normais, tipo, algodão, poliéster, whatever. Que eu ficava com os vincos da almofada, às vezes dependendo, obviamente. Principalmente no verão acontecia mais, não sei se era do calor ou o que era, mas aqui nesta zona, principalmente na zona de volta dos olhos, eu ficava aqui com os vincos das almofadas, tipo, do tecido. E às vezes demorava muito tempo a sair. E eu tive uma conversa que me assustou, que foi uma pessoa que me disse que, eventualmente, com o tempo, iria começar a ficar mesmo macaco, porque a pele não tem tanta elasticidade para voltar a como estava, digamos assim. E então, depois, eu vim a perceber que havia todo este mundo das fronhas de sede a existir, que estavam-me aprovadas de que não faziam isso, portanto, que eram muito mais suaves para a pele, e que não causavam nem fricção, nem vincos, e ajudavam muito com o anti-envelhecimento, obviamente, por causa desse fator. E também ajudavam muito com o cabelo, porque ajuda a reduzir o freeze, ajuda a que o cabelo não embarace tanto durante a noite, porque, obviamente, isto é mais suave e depois não quebram tanto quanto penteiam. Ajuda também, obviamente, com o brilho e ajuda também, portanto, as fronhas de poliéster e de algodão absorvem muito. Por exemplo, imagina, vocês deitam-se com o vosso skincare e óleos, etc., e as fronhas de algodão vão absorver os produtos. E no caso do Stim, principalmente da seda, eu sei, que não absorvem os vossos produtos, seja de cabelo ou de skincare, ou seja, durante a noite vocês podem instalar o uso de todos os benefícios do que acabaram de aplicar para dormir. Pesquisei melhor a cena, porque eu não sou experta nenhuma, mas eu basicamente ando a pesquisar sobre a cena há uns anos e finalmente tenho a fronha de seda e devo dizer que isto é game changer. Eu estou há, sei lá, 3, 4 semanas? Espera aí, já há 4 semanas. Já, não, 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 já estou há 4 semanas. Ainda em outubro, não, até já estou há mais. É capaz de já estar há um mês e meio que ando a utilizar a fronha de seda e é game changer. Primeiro, os meus produtos ficam... De manhã, quando eu acordo, eu não estou com a pele desidratada, eu não estou com a pele vincada, está tudo aqui. E não fica nada... Tipo, sabem o que é que me acontecia muitas das vezes? É que as outras fronhas normais, imaginem, absorvia-me. Eu ficava com o cabelo oleoso mais rapidamente. A sensação que eu tenho é que as fronhas, as outras fronhas, me absorviam os óleos. Eu durmo com, tipo, cremes no rosto e óleos também. Eu sentia que as fronhas me absorviam os óleos e depois passavam-me isso para o cabelo. Deu a andar durante a noite a roçar. E o meu cabelo... Eu acordava sempre com o cabelo oleoso. E agora isto não está a acontecer. Há mil e uma coisas que eu vos podia dizer aqui que mudaram entretanto. São pequenos detalhes, obviamente, tipo... Obviamente. Mas isto foi o favorito do mês. Agora decidi mesmo falar aqui. A minha é Rose Gold e é da marca da Sleep. Conheço esta marca por causa da Jen Atkin, aquela cabeleireira muito famosa de LA. Ela é embaixadora desta marca e eu andava a ver estas fronhas há imenso tempo. Tem uma look fantástica, tem imensas cores. Obviamente não tem aqui para a piruzada da Rose Gold, mas eu adoro Rose Gold. Outra coisa, assim um bocado, tipo, não é bem de skincare, nem cabelo, nem maquilhagem, nem corpo, nem nada. Tipo, é acessório, kind of, tal como a fronha. Tenho que falar deste espelho, que falei-vos no meu unboxing de comprados e recebidos. Falei-vos lá de umas coisas que eu encomendoi na Make Beauty e este espelho foi um deles. Eu devo dizer que foi o favorito deste mês, porque este espelho dá-me um jeito. E eu ainda não fiz nenhum direct lá no Instagram porque a Sara nem com a André nem nada. Mas eu acho que quando fizer um direct, isto também me vai dar um jeitasse do caraças. Isto é basicamente um espelho de pé daquele espaço secretária, normal, portanto pequeno. É bom para espaços pequenos, que foi exatamente o que eu disse quando fiz o unboxing. Eu tenho espaços pequenos, minha casa é pequena, e eu queria um espelho que desse luz ao mesmo tempo. Mas estes espelhos são sempre grandalhões, ou então os pequenos são tipo caríssimos, ou então são pilhas, tipo, um ou outro ou outro. E este é carregamento USB, portanto se vocês põem a carregar USB, não tem que estar sempre a comprar pilhas. Para mim é tipo, yes, porque eu estou farta. Eu não sei, eu tenho uma cena com as pilhas e não gosto das pilhas. E depois têm a luz, imaginem, clicam aqui e tem a luz branca, a luz amarela e a luz do dia e podem regular a intensidade. Isto é o favorito. E não é nada caro com o que é, dura imenso tempo. Tem ainda aqui uma base fixe que eu ponho, vou pondo aqui produtos de maquilhagem, tipo, para ir usando enquanto não estou a maquilhar. E, obviamente, isto é movível, às vezes até podem utilizá-lo só assim e ele dá, não precisam de tipo do pé nem nada. Eu gosto sempre de utilizar o pé, mas isto é magnético e vocês podem, obviamente, regular como querem. Isto está bem da jeito, desculpem. São acessórios que para mim fazem toda a diferença e foi, sem dúvida, um dos meus produtos favoritos do mês de novembro. Ok, de seguida tenho três produtos de skincare e um de maquilhagem apenas. Os produtos de skincare são, primeiro, este creme de olhos da Lumine, que é fresco, leve, hidratante e simples. Tão bom, não há muitos cremes assim leves que me dêem a hidratação necessária. Ele por acaso está aqui a ficar com, tipo, uma bolha de ar, é boda estranha que ele começa a ficar com bolhas de ar. Isto é água para os vossos olhos, que absorve imediatamente, é fresco, fino e assenta super bem debaixo na maquilhagem. Assim, eu acho que em termos de... isto é bom para creme de dia, é um dos meus favoritos já como creme de dia. Eu estou muito entre este, este, em termos do que eu mais gostei leves até hoje. Este e o da Mison, aquele Snail Repair Eye Cream. São dois cremes de olhos que eu gostei muito leves para dia. Depois, obviamente, eu tenho outros favoritos para noite. Também gosto muito do Daquils, o Avocado Cream, mas este é mais espesso, é muito mais espesso, é mais por uma zona ocular, muito seca. Mas se querem uma coisa leve, este já está, tipo, no meu top, top, top. E é um creme que eu me vejo a comprar a seguir, a comprar e a recomprar e a recomprar. Isto é da marca Lumine. É uma marca que eu já queria experimentar há que séculos, nunca tinha experimentado nada. E comecei por este creme de olhos e estou muito satisfeita. É uma marca que eu quero explorar mais, é uma marca que eu conheço muita gente, pessoalmente, pessoalmente no UK, a falar. E acho que comecei por um bom produto. Obviamente é um creme de olhos simples, não tem grandes cuidados anti-idade, mas lá está. Eu, durante o dia, gosto de uma coisa um bocadinho mais simples, porque à noite é que eu vou mesmo com o meu Retinol Eye Cream ou algo anti-idade. Eu estava a utilizar um de Vitamina C da Revolution, que eu não estava a custar nada, super pesado. E ter passado desse que não estava a custar para este foi, tipo, um Breath of Fresh Sheff. É o mesmo tipo, wow, que fixe, tipo, leve, hidratante, faz o que tem a fazer, absorve de imediato. Fica tão fininho por baixo da maquilhagem, é top, estou mesmo fã. Outro produto de skincare que eu quero falar é este produto da Paula's Choice, que eu disse-vos, ah, sei lá, quando fiz a minha rotina de skincare, que eu acho que foi em setembro, eu disse-vos que ia começar a utilizar isto. Quando acabasse o meu Cetetra, o Serum de Vitamina C que eu estava a utilizar da Medicaid, eu disse-vos que tinha comprado este e que ia usar este a seguir, porque este era mais potente. Este eu estou a gostar muito da textura. Obviamente eu ainda não vos consigo dizer, em termos de cuidados anti-manchas, se está a fazer alguma coisa ou não. Ainda é muito recente o meu uso, isto, para eu ver realmente os cuidados, tipo, das manchas e da pigmentação da minha pele, tem que ser, tem que andar com o uso contínuo durante mais, tem que ser meses realmente. Mas, de imediato, eu tenho que vos dizer que eu adoro a textura. E olhem que produtos de vitro com alta concentração de vitamina C, que é o caso deste, com uma textura tão boa, é difícil de encontrar. Lá está, o da Medicaid, o Cetetra, era ótimo também. Era uma textura muito semelhante até a este, só que tinha muito menos porcentagem. E quanto mais porcentagem, mais esquisita fica a textura, pela minha experiência, que começa a ficar, tipo, granulado. E não é o caso deste. Este aqui tem uma alta concentração. Isto é o C15 Super Booster, da Paula's Choice. Então é basicamente um sérum, que na verdade tem, tipo, textura quase óleo. É muito díquido. É ali entre a água, o sérum e o óleo, mas que absorve imediatamente na pele. E este tem 15% de vitamina C, portanto é bem mais concentrado do que o da Medicaid. E 15% já está, supostamente, cientificamente provado que já faz mesmo algo ao fim de não sei quantos meses à pigmentação. Portanto, já vos ajuda a reduzir as manchas de pigmentação. Eu acho que abaixo dos 15%, pelo que eu ouvi e li dizer, abaixo dos 15% não está comprovado que faça grande coisa. Isto foi o que li, ok? Corrijam-me se eu estiver a dizer errado, porque eu não sou skincare specialist, ok? E para além dos 15% de vitamina C, tem também ácido ferúlico, que ajuda também muito com pigmentação e tem vitamina E. Isto tem 20ml, é um bocadinho mais pequeno do que os sérums, que eu estou habituada, que normalmente andam nos 30ml. O normal é 30ml, portanto é só menos 10ml. Ou 30ml ou 50ml, este é 20ml, é um bocadinho mais pequenino e é caro. É um produto puxadote. Isto custou-me 40 e muitos euros. Mas é ótimo. E a textura, como vos digo, é entre a água, tem assim, obviamente, pipeta e estão a ver. Porque é quase... não sei se vocês não conseguiam ver, mas é... A textura é quase água e depois quando espalham na pele, imediatamente é uma água óleo. Mas que absorve imediatamente na pele e que não deixa nenhum granulado. E lá está, a vitamina C normalmente, principalmente em altas concentrações, deixa-vos tipo aquela sensação tipo granulado. Na pele parece que tem tipo areia e é difícil até de absorver. Às vezes até é espesso e não é o caso deste. Este é um belíssimo produto e estou muito, muito satisfeita. Obviamente a Paula's Choice é cruelty free e é também fragrance free. E eu uso mais ou menos 8 gotas, mas as 8 gotas são para rosto e pescoço até aqui. É tudo. E uso como último passo dos meus serums. Portanto, uso primeiro ácido hialurónico e a cinamida e este como é assim o mais oleoso. Oleoso, que tem mais resíduo, digamos assim, eu uso como último e depois ponho o meu creme e o SPF. Paula's Choice, vocês podem comprar ou no Cult Beauty, que foi onde eu comprei, ou então eu descobri um site em Portugal que eu já disse acho que aqui em uns vídeos, que é o More Than Beauty Store, que é português e tem Paula's Choice. Os preços são praticamente a mesma coisa, portanto, é sem dúvida um favorito. Espero que daqui a uns meses vos consiga dizer se vejo alguma diferença, tipo, nas minhas manchinhas de pigmentação aqui à volta dos olhos, que são minúsculas. Portanto, eu não sou se calhar a melhor pessoa, mas eu espero que consiga-vos usar alguma coisa daqui a uns meses. Por fim, tenho que falar de um dos meus cremes de mãos favoritos de sempre, que é o do Socom Glory, é o Hand Food. Este creme, lá está, eu tenho vários cremes de mãos que adoro, mas este é... Eu acho que isto é a minha relação mais antiga de sempre. Isto é um creme que eu comecei por comprar no pequenino, aquele tamanho de viagem. Quando fui a Londres, das primeiras vezes que fui a Londres há uns anos atrás, fiquei obcecada porque o creme, para além de ser super hidratante e reparar mesmo as mãos, tem um cheiro viciante. E, obviamente, vocês sabem que eu adoro o Socom Glory e gosto do packaging e tudo. Toda a cena. É um conjunto, neste caso, é um conjunto de fatores. É eficaz, cheira muito bem, o preço é top. O packaging é muito fixe, adoro a marca. E este mês eu fui de viagem, se vocês não me seguem no Instagram, eu não fiz vlog, eu não ando a fazer vlogs, eu não viajava à Boia, portanto, é normal não andar a fazer vlogs, mas desta vez eu decidi não fazer vlog da viagem, mas fui partilhando lá tudo no Instagram, portanto, obviamente, se não me seguem, têm que me seguir por lá, e se quiserem saber de viagens, etc. Mas, eu fui para a Umeria, fui para Budapeste e estava um frio dos diabos. As minhas mãos ainda estão a recuperar, eu voltei há uns dias, há pouquíssimos dias. Já estão quase, quase boas, mas devo-vos dizer que a minha salvação tem sido isto. Eu já estava a utilizá-lo antes de ir para Budapeste, mas agora, desde que voltei, tenho a andar a dormir com ele e, tipo, tenho-me lembrado do quão bom ele é. Põe-o durante o dia, põe-o durante a noite, estou sempre a pôr-lo, porque as minhas mãos, as minhas mãos vieram, literalmente, todas vermelhas, a escamar e a começar a ficar com feridas e eu andei sempre de luvas. Este creme é ótimo, eu acho que não falo dele o suficiente aqui no canal e gosto boi dele. Vocês têm, então, o tamanho pequenino, também, se quiserem. Isto vendo-se, acho que, Make Beauty e Primor. Make Beauty, se vocês quiserem, tem o meu código. Os meus códigos estão sempre na caixa da descrição em baixo e os links para os produtos também. Mas podem comprar o pequenino ou o grande, é um creme ótimo. O pequenino é bom para andar na carteira de tipo 50 ml. Cheira bem, é muito bom, não é nem demasiado espesso nem demasiado fino. É daqueles que está mesmo ali no meio, entre o espesso e altamente hidratante e o fino e o de absorção rápida. E eu só ponho glória, é uma marca que não é nada cara e eu adoro o cheiro. Isto cheiro é tipo marshmallows. Ele diz que é óleo macadamia, marshmallow root, portanto raiz de marshmallow e shea butter. Mas o cheiro é tipo, é meio marshmallow doce, tipo aquele doce de candy, mas ao mesmo tempo é meio floral. É ótimo. Ok, por fim tenho que falar do único produto de maquilhagem que eu literalmente variei este mês, que foi um produto que eu levei comigo de viagem e que só usei este primer quando fui de viagem. E desde que voltei eu só tenho utilizado este primer, ou seja, para aí há duas semanas. Sim, para aí há duas semanas que eu só uso isto constantemente e já está quase a acabar. É um produto que eu já tinha há uns anos, portanto ele já não tinha imenso, mas agora então eu estou mesmo a dar conta dele. Isto é um primer da MAC de pôres, são os meus tipos de primers normalmente favoritos. E é o Prep and Prime Pore Refiner Stick. E basicamente é exatamente o que o nome diz. É tipo um stick que refina o grão da pele e ajuda-vos a tipo, pagar entre aspas os pôres. Se têm pele com pôres bastante evidenciados, tipo pele mais mista ou oleosa, gostam daqueles primers tipo Pore Fashion, etc. Isto é bom para andar on the go, é completamente transparente, não tem qualquer tipo de tom e é muito, muito fininho em termos de textura. É mais pró-seco, no entanto é um pró-seco que não esfarela quando vocês metem a base por cima. Que às vezes, imaginem, às vezes os primers assim de pôres têm um problema grave, que é que vocês metem a base por cima e a base esfarela e o primer vai atrás e tipo começa tudo a sair em rolinhos. Com este isso não acontece. Gosto muito, muito deste primer e o meu já está mesmo a acabar, olhem lá. Como é que ele já está? Até já sai daqui do stick e tudo. Mas é um primer ótimo. Por acaso, eu acho que o negligencio imenso, porque quando eu falo de primers de pôres, eu normalmente foco muito no Pore Fashion, da Benefit, que continua a ser o meu favorito. Mas este também é maravilhoso. E é, entre aspas, mais fácil de utilizar, embora eu ainda assim prefiro o Pore Fashion, mas é mais fácil de utilizar porque vocês, obviamente, se usarem só em vocês, é só passarem no rosto, misturarem com as mãos e vão com a base em cima e ele funciona muito bem mesmo que vocês apliquem a base com o pincel. Lá está, às vezes estes primers de pôres vocês têm que aplicar com uma Beauty Blender para calcar, entre aspas, o produto por cima do primer, que é para o primer não começar a sair. Mas com este funciona super bem, porque ele é mesmo fininho, funciona super, super bem até com o pincel e não arrasta nem esfarela nem nada. E é maravilhoso. E já agora acho que vou... Já agora acho que vou com a bola até ao fim do ano e sem dúvida que é um favorito. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente quero saber em baixo nos comentários se vocês comentaram alguma coisa destas. Principalmente, vamos falar de frangas de seda, please. Eu acho que queríamos falar mais deste tipo de coisas, que são pequenos truques, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença a longo prazo. Mas quero, obviamente, saber se vocês comentaram algum destes produtos que eu falei aqui no vídeo e quero muito saber, obviamente, os vossos favoritos do mês de novembro em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.